Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base quebrando o gelo, já vamos começar abrindo aqui a impressora aqui que tem coisas novas, já faz um tempinho que eu não abro o jogo aqui, vamos ver o que nós temos aqui de bom, então, toma, como se fosse um jato de jardineira, isso aqui vai virar com certeza recursos aí para uma próxima, isso aqui é decente, isso aqui é o que, é uma calça, mais alguma coisa, olha, manda, ok, ah é a luva do traje, mas acho que essa eu já tenho, Tá bom, vamos lá, então o que precisa ser feito aqui, o basicão aqui já está feito, a gente já pode até se mudar para cá desde que tenha o oxigênio, né, então nós estamos aqui na pendência aqui do oxigênio, Como eu já isolei esse daqui e já isolei esse daqui também e tudo que podia ser um problema para mim já está meio que isolado, isso aqui vai sair daqui depois, né, Tá, aqui está tudo, ah, inclusive, putz, bem lembrado, é, obrigado, deixa eu ver quem foi o nome aqui, peraí, foi o Leonardo Reis, obrigado, mano, ele é membro do canal, inclusive, obrigado também aí por ser membro, por apoiar o canal, ele me avisou aqui de uma coisa que eu não tinha me atentado até o momento, tá, A árvore, a bombom tree, ela mostra aqui para você aqui e eu estava tomando base por isso aqui, eu estava tomando base pela wiki aqui do jogo aqui, ó, De que a bombom tree, ela consome 100kg de neve e gera 80kg de néctar por ciclo, tá, eu estava tomando base por isso aqui, então o que acontece, Mas quando você ilumina os galhos eles começam a funcionar e está tudo certo, só que essa tranqueira aqui, ó, ela tem uma produtividade em cada galho, ó, E aí ela demonstra ali que a luz, é, que seria a otimização total dela, né, seria com 10.000 lux em cada galho, tá, então a cada 1.000 lux você ganha, Cada 100 lux, na verdade você ganha 1%, né, mas o mínimo é 300 lux, tá vendo, então o mínimo que você vai conseguir fazer ela iniciar a produtividade é com 3%, 3 lux, Ou seja, deixar simplesmente com esse negócio aqui no chão aqui, deixa a produtividade dos dois galhos de baixo em 5%, desse galho aqui em cima em 10%, E desses dois galhos aqui na ponta aqui, eu acho que em 5%, mas é porque aqui está somando os dois, é, está somando a luz dessa aqui do lado, aqui também, ó, Tá, então, é, precisa realmente de fornecer mais iluminação para que ela tenha a produtividade máxima, né, e eu, e eu não tinha me atentado isso até o momento, Porque eu estava levando em consideração o que estava na wiki, o que está na wiki do jogo tem que mudar a descrição, né, Porque não tem, é, por exemplo, tá vendo, ó, ele mostra tanto o galho quanto a árvore, ó, tem o mesmo nome, ó, tá vendo, ó, e está errado, né, tem que ter uma descrição na wiki do jogo só para o galho, É, mas enfim, né, precisamos, mas de qualquer maneira, ainda bem que ele avisou antes de eu fazer o novo viveiro de foca, né, Enquanto esse aqui estiver assim, estiver mantendo as focas aqui por enquanto, para a gente está ótimo, tá, eu preciso realmente agora iniciar o processo É, de produção de oxigênio para essa base e para os trajes, e eu dou, estou pensando, acho que eu vou fazer na vertical, na vertical a gente vai ganhar espaço, Na vertical a gente vai ganhar espaço, na horizontal eu vou usar esta área aqui, ó, deixa eu ver, daqui para cima, né, aqui vai ser a saída dos trajes, provavelmente, Então aqui nós vamos ter um sistema de, de, de tubulação, então provavelmente vai ser, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, vai ser, daqui para cima, ó, Essa escada eu vou deixar aí para construir as outras coisas, tubulação, vai ser mais ou menos aqui, ó, Certo? Então, é, vamos pegar esta área aqui para trabalhar, eu vou fazer um protótipo de como vai ser, e aí a gente vai copiar e colar O protótipo, ele é mais ou, mais ou menos não, ele é exatamente assim na vertical, é, nós trabalhamos com uma célula, certo? Certo? E aí do lado esquerdo da célula tem o bloco permeável para levar o gás embora, certo? Esse gás, ele tem que ser dividido com um bloco qualquer, não importa, tá? E aqui em cima aqui tem que ter outro bloco para levar o outro gás embora, e aqui também tem que ser dividido, basicamente, é isso aqui. Na verdade, este lado aqui nem precisa de bloco, né, é só este lado que precisa porque o líquido não pode ir para lá, mas tecnicamente este lado aqui, mas eu vou usar os blocos para segurar e para jogar fora o restante dos gás, mas tem um detalhe aqui, tem alguém preso, parabéns, parabéns, parabéns. Deixa eu colocar eles para limpar já essa área aqui, ó, que a gente vai trabalhar por aqui. Deixa eu ver aqui, eles vão colocar uma escada aqui, que aí eles já atravessam e já vão limpando tudo. Tira aqui também, dessa forma, vou voltar lá, onde é que era? Aqui, ó. Aí tem um detalhe a respeito disso, né, que é o seguinte, se ele joga um gás para cá e o outro gás para cá, significa que a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode colocar outra aqui ao lado, que vai jogar o mesmo gás para o meio, e ela vai ter... Esta... Não, está errado. Ela vai ter a mesma configuração, né? Deixa eu ver... Ela vai ter exatamente essa configuração aqui, ó. Dessa forma. Assim. Tá? E aí, o que a gente pode fazer? Deixa eu ver onde é que entra aqui o... A energia nela. Hum, entra pelo lado de cá. Ah, boa! Então a gente troca esses blocos aqui... Por blocos... De... Cabo potente. Assim, ó. Dessa forma. Deixa eu ver. É isso mesmo. E aí... Mais cabos potentes. Que eles vão vir de baixo. Tem que fazer o cabo aqui, né? Senão... Vai plugar aqui, plugar aqui e plugar aqui. E aqui é a mesma coisa. Plugar aqui e plugar aqui. E aí, todo... Deixa eu pensar aqui. Se a gente jogar todo o oxigênio para cima, a lateral pode vir para cá e todo... Não, todo o hidrogênio para cima e todo o oxigênio para baixo. Aqui eles vão dividir o mesmo gás no meio. Então o oxigênio viria para baixo e o hidrogênio iria para cima. Onde teria as bombas para retirar o hidrogênio. E aí... Como é que nós faríamos isso aqui? Para cada uma dessa, teria pelo menos uma bomba ou duas? Duas bombas, né? Tem que ser duas bombas. Duas bombas para cada uma dessas. É, eu tenho que ver como é que vai ficar. Mas a célula base é isso aqui, ó. E aí... A água vai vir de baixo ou de cima? Acho melhor vir de baixo. Tanto faz. Vamos atravessar aqui a água. E atravessar aqui. Essa aqui é a célula básica de produção. Deixa eu ver lá se eles já começaram aqui a esca... Ah, já, já arregaçaram aqui. Vou começar a atirar aqui. A gente vai começar a montar esse troço. Eu vou dar uns dois blocos de espaço. Vamos isolar... Espera aí. É aqui, né? Que eu vou isolar, né? Vamos isolar aqui. Isso aqui vai sair. Quanto antes a gente fizer essa produção de oxigênio? Melhor. Parabéns, os dois caíram. Tá, e aí nós vamos ter... Dois espaços embaixo. E dois espaços em cima. Nós podemos mandar o hidrogênio para um lado e o oxigênio para o outro. Vou mandar o hidrogênio para a esquerda e o oxigênio para a direita, é claro, né? Então... Tá, vamos copiar a célula padrão. No caso... Essa aqui. E ela vai entrar aqui, né? Tá, peraí. Vamos tirar as outras escadas. Vou ter que puxar mais para cá ainda. Ficou curto aqui. Deixa eu puxar mais para cá. Mais para cá. Eu gosto de ter assim, ó. Amostradinhos. Agora sim. E essa água aí, meu amigo, ela que lute para encontrar o caminho dela lá para baixo. Como é que está aqui embaixo a produção de calor? Opa! Tá quente, mas está longe de ser um problema ainda esse calor aqui. 100 graus é muito tranquilo. Ó. Certinho. Reatorzinho, de boa. Bastante água. Desse lado aqui também a água está a 41 graus, ó. Certo? Que é a água que está sendo aquecida por esse vulcão aqui por enquanto. Por enquanto. Certo? Certo. Ainda vamos abrir mais para cá e ainda vamos começar essa brincadeira do lado de cá, ó. Vamos acelerar todo esse lado de cá, então. Tudo isso aqui eu quero que eles venham trabalhar aqui. Deixa eles escavarem aqui agora. Pronto, isso aqui deve ser o suficiente. Vamos tirar aqui. É... Deixa eu só medir aqui de novo. É... Deixa eu botar uma escada desse lado para eles poderem subir por aqui também. para a gente poder dar continuidade aqui na coisa. Acelera aqui, gente. Por favor. Essa escada aqui era para ter tirado, né? Parabéns. Vocês são realmente incríveis. Enquanto isso, eles podem ir detonando o restante aqui, né? Do material. Pode ir escavando isso aqui e tudo aqui, gente, ó. Enquanto vocês não tiverem nada para fazer, faz isso aí. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Parabéns. Dar a volta pelo lado ao contrário. Cheio de barrela. E tira isso aqui. Bom, aqui já dá para a gente começar a brincadeira, eu acho. Na verdade, deixa eu tirar mais uma fiada. Boa, você deixou o bloquinho do canto mesmo, hein? Ninja. Aí, tira mais esses dois. Já pode ir tirando aqui também. Esses dois, esses dois. A gente vai ganhar espaço aqui e poder iniciar a brincadeira. Eu tenho que deixar pelo menos dois blocos de cada lado, né? Porque seria mais ou menos isso aqui. Ficaria para cada produção. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Né? Está sem fio ainda, mas é porque eu não sei de onde vai vir a eletricidade. Então eu resolvi fazer dessa forma. Tipo isso aqui, ó. Aí, boa. Então... A bomba vai ficar ali. Vou dar mais um espaço para poder subir uma escada, né? E aí, três embaixo. Sem problema. Acho que aqui está ótimo. Essa é a posição. E a gente passa uma escada no canto. Não sei se vai até lá em cima. Acho que não, porque são só 20 bombas, 20... Célula eletrolítica. Calma aí, gente. Calma aí que eu preciso ver um negócio aqui rapidinho. Eu preciso que vocês deixem essas duas laterais aqui abertas. E eu também preciso... Pera. Porque vocês têm que entrar lá, seus S. É. Acho que é isso, né? Não. O ideal mesmo era que a escada fosse do lado de cá, né? Para eles poderem alcançar... É, peraí. Vou inverter essa escada. Para. Para, demônios. A escada está do lado errado. O ideal é que a escada seja aqui, ó. Está vendo como você tem que colocar no lugar para... Deixa eu só medir aqui até onde vai. É uma... Duas... Tira aqui que você quiser entrar. Três... Quatro... Dois... Quatro... Seis... Oito... Dez... Doze... Quatorze... Dezesseis... Certo? Dois... Quatro... Seis... Oito... Dez... Dois... Quatro... Seis... Oito... Mais um... Dez... E esta aqui não existe. Olha aí. Perfeito. Tá? Então vai ser só... Olha a economia de espaço. É... Faltou as bombas, né? Mas as bombas eu coloco manualmente depois, né? Saiu de menos. Desse lado aqui é o hidrogênio. Não precisa de tantas bombas, mas eu só vou colocar para manter o padrão. Porque do lado do hidrogênio, na verdade, só precisa de uma bomba, né? Tecnicamente, para cada célula são duas bombas. Só que como tem muito mais oxigênio do que hidrogênio, você tem que fazer um sistema de filtragem para separar os dois. Né? Mas duas bombas, uma de cada lado, não dá conta porque sai muito mais oxigênio do que hidrogênio. Então você tem que ter duas bombas do lado do oxigênio, porque sai mais de 500 gramas por segundo. Saiu 888. Mas eu vou botar duas de cada lado só pela... Só pela zoeira. Certo? Então isso aqui tudo sai. É aqui por enquanto. E desse lado aqui, isso aqui tudo sai. Ainda preciso ver como é que vai ser as saídas dos gases aqui, né? É... Tá, vamos tirar agora as escadas. Tirar as escadas. Era para ter tirado antes da construção, mas agora já foi. Tira as escadas. Sofia, você ficou presa? Não, né? Não. Quem ficar preso, levanta a mão. Beleza. Eu preciso construir essa escada desse lado de cá, que é o lado da entrada, gente. Cancela aqui, cancela aqui. Aí, boa. Então vamos pensar aqui, ó. Se o hidrogênio vai sair por cima, então o hidrogênio vem pelo meio. Certo? Ele vai vir por aqui. E quando ele chegar aqui em cima, ele vai tomar toda essa área superior aqui. Então, em tese, aqui vai ser tudo hidrogênio. Então, isso aqui tem que estar... Ah, errei. Tá errado. Onde está essa escada aqui? Tem que ser bloco. Tá errado. Ou... Hidrogênio todo só para cima mesmo. E oxigênio pelas duas laterais. Eu não sei de muitas bombas removendo o hidrogênio. Essa é a verdade. Putz, é verdade. Então, hidrogênio subindo pelo meio. Vamos mudar, então. Mudar, mudar o plano. Me reserva o direito de mudar de ideia a todo momento. Mantemos as bombas retirando o oxigênio, porque quanto mais bombas para retirar o oxigênio, melhor. E aí, aqui em cima nós vamos isolar o hidrogênio. Deixa eu só continuar aqui a brincadeira. Tem que tirar muita coisa aqui de baixo. Dá para manter esse mesmo layout que eu fiz aqui. Só que aqui embaixo... Aqui tem que fechar. Aqui é fechado. Aqui é fechado. Porque o hidrogênio vai vir para o meio pelos dois e o oxigênio vai ir para os lados. Acho que é isso. Copia e sai colando. É aqui, ó. Princípio. Por que ele não copiou esse último? Dois, quatro... Ih, rapaz. O que eu fiz aqui? Colei errado aqui, né? Cancela tudo. Essa reboladinha que o cano dá na hora de colar. E... E aqui. Aí está certa, né? Essas entradas aqui não era para ter nenhuma. Olha lá. Senão o duplicante fica preso. Boa. Agora acho que... Começando a tomar forma. Então, tudo isso aqui vai ser interligado para os cabos de alta potência. Com prioridade máxima. Né? Por isso que eu ponho nos cabos de alta potência. Porque a prioridade é nos cabos de alta potência. Então, aqui, isso tudo aqui vai ser oxigênio. Para os dois lados. Vamos copiar... Colocar os tubos agora. Assim. E daqui, o mesmo jeito. Assim. Do outro lado. Desse lado de cá. Provavelmente vamos ter gerações de energia, né? Quanto mais perto estiver disso aqui, melhor. Só que a geração de energia, ela vai ser mais ou menos daqui para cima. Então, eu vou botar a escada aqui, já para começar a limpeza desse lado aqui também. É 3 de altura. Escava. E aí, tira a foto. E sai colando. Dá trabalho para esses meninos, pô. E ele mantém a escavação. Mas ele some os demais. Mas não tem problema, não. É só acompanhar a escavação aqui, que não tem erro. Aqui tem erro. Vai derrubando tudo isso aí também, certo? E aqui, fazemos a mesma coisa. Eu só preciso descer aqui, porque provavelmente eu vou ter que... Provavelmente não, terei que deixar isso aqui no vácuo, né? Então, eu já vou puxar aqui, para liberar essa área aqui também. Com muitos ajustes para ser feito. Muita gente deve estar vendo isso aqui agora e não está entendendo absolutamente nada. Não se preocupe, não. No final, vai dar tudo certo. O nome do canal não é Estratégia em Choque à toa. Puxa aqui. Puxa aqui. Pronto. E aí, agora tem trabalho para eles. Aí, aqui, façamos o seguinte. Tiro uma foto, certo? E sai colando um bloquinho acima de cada bomba. Acabei fazendo aqui errado, porque copiou lá de baixo. Mas aí, eu tiro os... Como é que é o nome? Alguma coisa errada. Ah, esse aqui errei. Eu já tiro esses daqui. É só os cabos, Marcelo. Assim. E esse aqui está errado também. Ô, saco. Ferramentinha está... Uma beleza. Pronto. Aí, copia só aqui agora. Vai demorar uns... Três ou quatro episódios para esse aqui funcionar. Relaxa aí. A impressão de que está saindo fora do... Da medida? A impressão só? Não, não é a impressão. Está certo. É isso mesmo. Isso aqui no final. E aí, do outro lado, a mesma coisa. Botinho. Sai colando. É disso que eu estou falando. Está montando alguma coisa aqui, hein? Alguma coisa está começando a aparecer. Aí, o que eu vou precisar aqui? Vou precisar de líquidos aqui dentro. Putz, trazer de um em um aqui vai ser problema. Vai melhor... Deixa eu pensar. Se a gente encher esses canos aqui com algum líquido. Tem algum líquido passando por aqui? Um petróleo. Ah, o petróleo está aqui, ó. A gente enche a parte inferior de petróleo. Uns 20 quilos de petróleo na parte inferior. E depois, constrói os canos de novo e coloca mais um outro líquido assim. Pode ser. Chama esse petróleo para cá, certo? Divide aqui para os dois. Petróleo na parte inferior. E para chegar até lá em cima, a gente põe uma ponte em cada ponta. Aqui e aqui. Alguém fez uma bagunça porque está preso. Aham. Alguém que constrói essa escada. Na verdade, é essa, né? Salva ele, Samuka. Boa. Vai ficar preso aí, viu? Sabia que... Você está de sacada. Espera aí, pô. Deixa o cara fazer o negócio dele aí, velho. Isso, garoto. Constrói aqui, ó. Julio. Vai lá, Julio. Boa. Pronto. Resolvido. Está salvo. Está safe. Mais alguém preso? Não. Prioridade aqui e aqui. Prioridade é aqui, gente. O negócio é... A pegada é aqui. Certo. Com isso, nós vamos conseguir trazer o petróleo para cá. Aí, o segundo líquido pode ser meio que... Depois a gente vai trabalhar com esse cara aqui, tá? Nós vamos usar ele para dar uma... Uma cozinhada em petróleo. Mas, por enquanto, deixa ele adormecido aí. A base é grande. A base vai longe. Não se preocupa, não. Nossa, eles já derrubaram tudo aqui. Tá bom. Então, se vocês são o bichão mesmo. Vamos ver. Vamos ver se vocês são o bichão mesmo. Deixa eu dar um players aqui, que eu não sei o que vai lá para cima. Mas, se não está aí, não é porque não vai, né? As células... Elas vão ficar com petróleo dentro. Tá, mas não tem problema. Eu desconstruo e construo de novo. Isso aí é o de menos. Putz, vou ter que microgerenciar esse segundo líquido aqui em cima, hein? Não vai ter jeito. Vai ter que ir fechando e soltando o líquido em cima. O líquido de baixo vai ser fácil, né? Porque não tem erro. As células estão desligadas, então elas não vão aceitar. Nada. Não deveria, pelo menos. Tá vendo? Conteúdo da célula, nada. Como é que a gente vai fazer para o segundo líquido? O ideal era que fosse nafta, né? A nafta seria perfeita, porque ela ia ficar o bloquinho em cima e não ia escorrer muito para os lados. Já tem água aqui vacilando. Certo, então vamos lá. Se eu desconstruir todos esses canos aqui agora, daqui até lá em cima, vai ficar petróleo em tudo isso aqui. Não, ainda não. Ainda não. Pera aí, deixa eu terminar de construir o restante. Ah, eles não vão chegar aqui. Não vão chegar aqui. Não vão chegar aqui. Por isso que não estão construindo. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Tá, até lá em cima eles chegam. Bom, isso eu garanto o petróleo. Já o segundo líquido. 20 células, hein? Ah, já água. Eu tô pensando aqui como é que eu vou fazer. Eu acho que vai ser muito mais fácil eu microgerenciar umas garrafinhas. Só que se eu entrar e eu estourar uma garrafa aqui dentro, ela vai vazar pelo lado. Então eu precisaria de um bloco aqui pra segurar o outro líquido aqui dentro. Tá começando a vir muito alto esse líquido aqui. Deixa eu acelerar aqui, ó. E arrancar esses blocos aqui embaixo. Esse líquido aqui tá começando a subir demais. Vem cá, gente. Trabalhar. Esse líquido vai me atrapalhar aqui. O gosto é assim, ó. Tá, se eu colocar um bloco aqui, eu posso fazer esse esquema da garrafa. Eu acho que é muito mais seguro. Eu só vou tirar as bombas então. Depois eu ponho elas de volta. Não tem problema. A gente não perde recurso, né? Eu não tô com aquele mod maluco que perde recurso quando desconstrói. Da série anterior. E aqui vai ser o seguinte. Vamos passar mais uma escada. E a gente vai trabalhar com garrafas no segundo nível. E aí poderia ser o petróleo refinado. Vou fazer o seguinte. Eu desabilitei essas duas aqui. Vamos produzir petróleo aqui. Tem um pouco de petróleo aqui, mas não é o suficiente, tá? Acho que é melhor colocar dentro do reservatório aqui mesmo. E a gente vai separando aos poucos. Puts, acho que é isso mesmo. Acho que é a melhor opção. Inclusive tem uns blocos aqui que nem deveria estar aqui, né? Aí, ó. Colocando aqui pra travar o líquido lá dentro. E a gente vai... Ah, tem que... Tem que micrar. Não tem jeito, não. Tem aqui por enquanto. A gente vai fechar primeiro todo o lado esquerdo. Depois fecha o lado direito. Eu até poderia utilizar... O mercúrio por baixo. Só que aí eu teria que tirar esse bloquinho aqui, né? Só que... Tá vendo? E aqui, de qualquer maneira, depois vai ter que ser o bloco... Não, não vai dar certo. Deixa do jeito que tá. Petróleo mesmo. Mais seguro. Vamos colocar aqui de novo. Eu não sei nem porque que eu tirei daqui o... Refinaria de petróleo. Fazer de aço, né? Isso. Ô, meu filho, tá quebrando a saída aí. Por quê? O que tá aqui dentro que tá quebrando é água? Ih, entrou uma água aí que não deveria estar aí. Mas tem alguma coisa que tá quebrando muito que tem... Ah, tá. O petróleo... Chegou a 439. Aqui, gente. Deixa eu desabilitar essas daqui. Só por enquanto. Olha aí, gente. Que beleza. No reservatório inicial de água, pingolou. Deixa eu ver o que tem aqui. Temos areia, pilotagem, pilotagem... Me dá essa areia aí. 3 toneladas. Pingolou porque não tem... Madeira. Tem gelo, mas não tem a madeira. Meu Deus do céu. Quanto vagalume. Já saiu... É, só faltou marcar aqui o vagalume coral também, né? O grande. Aqui, ó. Tem que marcar ele também, senão dá esse problema aqui. Deixa eu matar aqui alguns. Aí. Senão eles não botam mais... Ovinho. Pronto. Escovado e feliz. Por enquanto tá saindo só ovo de vagalume coral mesmo. Ou algum ovo... É, parou de botar ovos. Vamos esperar pela sorte aí pra ver o... Provavelmente vou nem alimentar, tá, né? Vamos levar na sorte até o vagalume... O brilhante lá. Esqueci o nome dele. É... Então. Aí eu preciso de madeira agora. No caso a madeira sairia daqui, mas acabou completamente a energia. Porque a minha bomba de água que levava água pra lá não tem mais água, né? Porque eu mesmo consumia madeira. O que nós podemos fazer aqui? Deixa eu pensar. Ó, o reator fundiu porque não tinha eletricidade. Não tem problema. Desde que ele não quebre o... O chão aqui não tem problema, tá? Ele fez o serviço dele aqui, tá? O serviço dele era... Era exatamente esse. Era detonar o... O núcleo congelado. Ele detonou. Ele fez a parte dele. Eu nem preciso dele mais, pra falar a verdade. Era só isso mesmo que ele precisava fazer. Ele ter entrado em fusão ali foi até bom. Vamos ver. Eu preciso... Gerar energia o mínimo pra levar água até essas células aqui, ó. Então, nós vamos pegar essa água aqui que já estava sendo pressurizada. Tem pouco, mas tem o suficiente pra iniciar o processo. Nós vamos puxar pra cá e pra cá. Até aqui. Ela tem que vir... Tem que entrar aqui, ó, nesse sistema. E aí vai começar a acabar o oxigênio também, né? Só descer ela aqui diretão, ó. Pula uma ponte aqui. Calma, gente. Vai dar tudo certo. Não se preocupem, não. E no caso, ela encaixa aqui com essa. E aqui. O problema só é a temperatura da comida, né? Deixa eu ver como é que tá a temperatura da comida. Menos 30. Tá bom. E aqui embaixo... Um monte de pão apimentado azedo. Porque a temperatura aqui está... Bem congelado. Tá bem congelado, não vai no azeda. Entrou algum gás errado aqui? Não. Tá certo. Menos 26. Menos 26. Tá bom. Aqui nada vai estragar. Já fizeram o canamento. Essa bomba aqui, a gente vai precisar isolar a produção de energia dela. Não vai ter jeito. Porque isso aqui tem que chegar lá nas células. Pra fazer isso, nós vamos cutucar aqui. Ixi, incapacitado, hein? Tomou um cordo. E pior que eu não tenho onde colocar ele, que eu tirei as marcas. Pera aí. Calma aí. Aqui, ó. Alguém salva o menino? Cadê? Aqui, ó. Na verdade, aqui só precisa de um, né? Mas eu vou colocar várias. E uma bateria aqui no fim. Só pra essa bomba aqui dar esse primeiro giro. Aí depois eu preciso ainda. Que... Pera aí. Essa bomba aqui, a energia dela vem daqui. Que vem desse... Não, não adianta. E aí nós vamos aproveitar esse fio aqui. Pra ligar... A energia de alta tensão, né? Pra dar energia lá pras bombas pra iniciar. Mesmo que quebre o cabo, não tem problema, tá? Isso aqui é um... É uma solução... Momentânea. Pra isso aqui, ó. Isso aqui tem que chegar no cabo de alta tensão. Vai descarregar essa bateria aqui de uma vez. E aqui a gente deixa... 95%. É isso. Também tinha oxigênio ainda guardado aqui em cima. A água já deve estar chegando lá, né? Aí vai começar a chegar aos pouquinhos, ó. Já tá funcionando ali as bombas. Aos pouquinhos tudo vai retornar. Porque... O meu maior problema aqui foi que acabou a água daqui. Eu posso trazer água poluída? Ou o que que eu posso fazer aqui? Não tem muita água não pra eu fazer essa graça toda. Mas tem bastante. É isso, ó. Tá vendo? As células vão voltando. Essa bomba aqui vai ficar incessante. Só que nós temos um problema de água agora aqui. Vou fazer aqui alguns blocos. Tá, vai começar a sair água aqui outra vez. Mas não é nem isso. Vamos fazer aqui, ó. Alguns blocos de gelo. Pra essa água já pingar lá pra baixo. Eu tenho bastante gelo ainda. 76 toneladas. Vou fazer alguns... Pra já liberar uma água pra nós. Aqui. Assim, ó. Até aqui. E do outro lado aqui da porta aqui é a mesma coisa. Até aqui. E aqui no final... Tá bom. Sim, tá bom. Aí, ó. Era isso. Quem foi que tomou o couro? O Gabriel. Parabéns, Gabriel. Certinho. Água aqui. Ok. Ainda bem que eu tinha essa água já pressurizadinha aí, hein. Tudo bem que tem os geysers e tal. Tem outras coisas aí pra gente... Poder brincar, mas... O problema todo foi aqui. É, essa água aí. Não, ele trocou. Não, salmoura congelada o quê? O que é isso? O fi de uma égua aí. Ainda trocou os blocos. Trocou pra salmoura congelada. Peraí, gente. Não... Isso aqui não pode chegar lá, não. Ai, que sacola. O que aconteceu aqui? Placa de condução térmica. Isso aqui não é gelo? Não, é salmoura congelada. O gelo é esse aqui, ó. Eu que escolhi o errado. Tá. Muito bom, Marcelo. Nota 2. Ih, vou ter que... De novo, fiz a mesma coisa. Tira aqui. Tira aqui. Aqui, 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 e aqui. Que cagada, hein? Que cagada. Essa salmoura congelada, ela vai entrar aqui no sistema. Tem algum problema em chegar até as células? Tem. Já chegou. Já travou ali tudo ali. Meu Deus do céu. É, tá vendo? Um vacilozinho e você vai ter mó trabalho agora pra ajustar. Bom, finalizando o episódio por aqui. No próximo episódio, a gente ajusta isso. Vai voltar a produzir água aqui novamente. A gente se vê lá. Valeu. Falou.